Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Já vou pedir desculpa se o áudio estiver um pouco baixo. É porque, assim, eu não tenho nem como aumentar agora, porque geralmente eu coloco o microfone um pouco mais perto de mim. Estou doente. Me dê um piriri, menino. Um piriri que eu não vou nem comentar. Eu tô até fraco. Então, assim, vou pedir a paciência de vocês, que eu não tô 100% não. Aliás, tô bem longe do 100%. E talvez eu pause esse vídeo pra ir fazer o piriri. Mas, enfim. A Nihilepe, amigo, chegou a evolução do Primeape. Nihilepe é essa evolução originária de Rissui. Rissui, não, perdão. De Paldeia. Em Scarlet e Violet, ela chegou nesse rolê. Então, foi muito interessante. Esse Pokémon, eu tava antecipadamente muito hypado por ele, porque é um Pokémon que eu adoro. E, enfim. Vai ser um Pokémon divertido de jogar, tá? Antes de eu falar sobre isso, ontem, senhoras e senhores, no código do jogo, o próprio Nihilepe já tava... Esse post foi feito ontem, né? O... Aliás, não. Esse foi feito agora, dia 11. Mas, antes, o Nihilepe já tinha aparecido nas linhas do código do jogo. Eles tinham feito um post falando um pouco sobre ele e tal. Mas, enfim. A gente vai falar sobre essas coisas que estão aqui também, tá? Mas, uma coisa de cada vez. Vamos pro Nihilepe primeiro, que é o mais recente. Além disso, amigos, não só o Nihilepe, mas também o Pikachu, né? Com boinas diferentes da Tour de Sinnoh. E o Basculin também... O Basculin também foi colocado no código do jogo, seu Sprite. Aí, o Basculin é de Rissui, tá? Bom, continuando, amigos. Ele vai aprender. Low Kick, Counter... Que é o Low Kick, pode deixar que é o chute rasteiro, eu acho. Counter, que é contra-atacar. Close Combat. Low Sweep também pode deixar que é um golpe ruim. Knight Slash e Ice Punch. Ou seja, praticamente os mesmos golpes que o Primeape aprende. Praticamente não. São os mesmos golpes que o Primeape aprende. Se nada mudar e continuar desse jeito, a Nihilepe, que tem muito mais relevância dentro do PVP, vai ser ainda maior. Ele tá dentro de um evento que foi confirmado, senhoras e senhores, hoje. E se eu fosse você jogando o PVP ou não, eu não deixava de fazer os eventos. Bom, esse evento. A gente vai falar sobre isso agora. Na sexta, no dia 19 de janeiro, amigos, às 10 da manhã, quarta-feira, dia 24 de janeiro, às 8 da noite. A Nihilepe estrela dentro do jogo. Ele vai vir dentro de um evento que envolve a equipe Rocket, né? Vocês podem evoluir o Primeape pra Nihilepe depois de derrotar 30 Pokémons Fantasma ou Psico em batalhas com o Primeape, com o seu Primeape amigo. Não é preciso derrotar esses Pokémons com o Primeape. Então, é chatinho, é dificinho, mas não é impossível, tá? Na franquia original, realmente, o Primeape só evolui pra Nihilepe quando ele morre de ódio, entre aspas. Mas é meio que a verdade, né? Ele morre de raiva, de ódio, de fúria e acaba virando Nihilepe. Que é um Pokémon muito legal. Ele tem a tipagem que eu gostaria que o Lucario tivesse, que é Lutador Fantasma. Lutador Metal não é uma tipagem que eu gosto muito no Lucario, mas enfim. Você vai ver na natureza. Monkey, Machop, Lictang, Gligar, Sableye, Trow, Sock e Scraggy. A galera, né, lutadora aí, em peso. Alguns deles, o KenjiG tem uma valia muito boa. O próprio Monkey, o KenjiG do Monkey agora tem uma valia, né? Machop tem uma valia pra tudo. Machop é um dos melhores pokémons do jogo, porque ele funciona em tudo. No PVP tem espaço pra ele. No metagame tem espaço pra ele como um atacante do tipo lutador. Pra atacar ginásia é um dos melhores, porque a maioria dos pokémons normais que tem lá é Blizz, Slaking. A galera coloca muito pokémon normal. Na equipe Rocket, um dos bons também. Excelente pra fazer Giovanni, que começa com Pérsia, né? Então, Machop excelente, não dá pra perder o KenjiG dele. Lick Tang é pra quem joga PVP, porque o KenjiG de Lick Tang é muito importante. Gligar, importante no PVP também. Sableye, metagame também no PVP. O Trow e o Sock, você só pega se você quiser o Shine. E o Scraggy, ele tem presença na Great e na Ultra, mas na Ultra é com o KenjiG, tá? Então, mais ou menos, é esse o farm do evento. Nas raids de uma estrela, Snubble, Haldunwer, Puncher e... Patience e Marine ocupam essas raids, eu não faria raids nenhum deles, a não ser que você queira muito um Punch and Shine. Aí você pode tentar pela raid que talvez seja um pouco mais fácil pra você ali. Mesmo assim, recomendo você ficar fazendo a equipe Rocket, enfrentar um líder, pegar um ovo de 12 e ficar tentando chocar no ovo de 12. De graça, mais rápido e você ainda ganha Dust por isso. E mais doce GG, né? Então, se eu fosse você, eu focava mais nos ovos do que nas raids. Pro Patience especificamente falando, tá? Nas raids de três estrelas, temos Primeape, Gaia dos Isuelos, os três tem alguma função no PvP, mas mesmo assim não faria raid nenhum, gastaria passo com nenhum deles. Continuando, amigos, também estão disponíveis tarefas de campo pro Monkey, é importante, você precisa do Monkey pra poder ter o Primeape, pra poder ter o Anahe Leip, não vai ser fácil, né? E aí a gente vai ter Semana de Batalhas, Gol, Viagens Atemporais, o famoso GBL Day. O mesmo rolê de sempre, ó. São quatro vezes mais poeira estelar por recompensa de vitória, não inclui as recompensas no final da partida, são 100 sets, ou seja, são 100 batalhas, são 50 batalhas, um total de 50 batalhas. Ué, eles aumentaram pra 50? Antigamente eu achei que era 100 batalhas, mas enfim, eu já falei que eu não tô muito bem hoje, né? Então, uma quantidade aumentada de batalhas no GBL, uma pesquisa disponível gratuita e também tem pesquisa paga que você pode comprar por 1,90. Nesse caso, só se você for realmente jogar tudo, então dê valor ao seu dinheirinho, por menor que seja o valor do ingresso, né? Se não for jogar, melhor você não comprar, que senão você vai gastar à toa. Dito isso, amigos, eu sempre falo pra vocês, Ah, Wesley, não gosto do PVP, não vou jogar essa mecânica fracassada, cansada, é só botar o dedinho lá que dá tudo certo e ter o Pokémon mais forte. Não, isso aí era a opinião do Leon quando o PVP chegou no jogo. Mas na verdade o PVP requer estratégia, raciocínio rápido e é mais difícil, não sempre, tá? Mas às vezes é mais difícil você entender essa ferramenta do que o VGC, que é a luta na franquia original. E deixa eu explicar por quê. Porque o raciocínio é muito rápido. O VGC ainda tem um tempo pra poder ver, analisar, ver o time. No GBL você tem segundos pra fazer uma ação inteira, uma gameplay inteira, entendeu? Então, uma jogada inteira. Fora o número de informação que você tem que gravar pra poder ir bem nas partidas, né? Estudar turno, tipagem, dano neutro, quanto Pokémon tanca ou não tanca, shadow ou não shadow, purificado, no caso, Pokémon com retorno, quanto tira. Menino, é uma infinidade de coisas que você tem que estudar. Mas, ainda assim, você pode ficar só no tap-tap e fazer aquilo que eu considero mais legal. Que é, em dia de batalha, você pode perder todas as batalhas que você quiser. Ainda assim, você vai ganhar dust. Ainda assim, vai ser legal pra você. Então, mesmo perdendo, ainda vale. Tipo, você para aí 20 minutos ali, que você tá esperando alguma coisa, um consultório, alguma coisa no dia. Ou você tá no carro, tá no Uber, tá não sei aonde no ônibus. Você deixa batalhando ali, vai batalhando junto ali, dando uns tapzinhos, tenta ganhar. Se você ganhar, você ganha mais dust, né? Então, tenta ganhar, não ganhou, beleza. Acabou os 20 minutos, você já fez uma quantidade boa de dust. Ai, fiquei mais 20 minutos livre. Ai, mais 20 minutos de batalha. Quanto você vai ser, formou uma boa quantidade de dust, que, na minha opinião, é o item mais importante do jogo. Bom, aí tem outra pesquisa, batalhas ferozes, né? Por 2 dólares, que é o preço equivalente da nossa moeda. De novo, só se valer a pena, né? Mas a pesquisa dá o quê? 3 doces raros, radar da equipe Rocket, poeira estrelar e 2 passos de batalha premium. Não sei se vale tanto por, sei lá, aqui deve chegar a 4 reais, 4,90, alguma coisa assim. Não sei se vale tanto. Vai de conta pra conta. Se não a sua valer, vai na fé, irmão. Bom, voltando para o código do jogo, senhoras e senhores. Aqui, vocês viram na Relay, Vasculim e tal. Isso aqui é a preparação para a Goal Tour de 2024, tá? Seguindo aí, eles viram, mostraram os stats, né? Tipo, confirmaram os stats do Dialga e do Pau que origem, no dentro do jogo. Esse aqui que você tá vendo é o fundo dos encontros durante a Goal Tour de 2024. Então, quando você encontrar um Pokémon durante esse rolê, você vai ver essa imagem aí. O mapa vai estar com essa cor, que é, assim, uma mistura do poder do Dialga com o poder do Pau que é juntos. Então, assim, achei legal. Parece a mistura dos dois, né? Então, achei legal. Curti. Uma coisa meio trans, né? Uma coisa meio música eletrônica. Gostei. Um festival eletrônico. Isso aqui são alguns prédios que talvez apareçam em alguns dos... No mapa. Isso pode aparecer no mapa dentro de alguns habitats da Goal Tour de 2024. Eles já estão preparados no terreno. Então, talvez... Talvez tenhamos alguma coisa mais urbana no rolê. Se bem que esse aqui, embora pareça prédio, também parece aqueles dojo antigos de Rissu. Então, vai saber, né? É que tem uma antena que já caracteriza modernidade. Bom, amigos. Eu vou falar sobre esse meme aqui, tá? Mas antes, entraram mais passes no código do jogo. São dois novos tickets, fora dos que a gente já tem, né? Então, tem uns cinco, né? Já teve um roxo. Já tem um marrom. Tem um azul. Agora tem esse verde e água e esse vermelho. Então, tem bastante passes dentro do jogo. Eles foram adicionados juntos com os assets do Pau que é do Dialga. Eu tô achando que cada um representa o ingresso da Goal Tour do lado que você escolher. Então, se você escolher o diamante, vai ser o ingresso azul. Se você escolher o pérola, vai ser o ingresso vermelho. Aqui embaixo são assets... São assets, né? Que fazem parte do sprite que vão embaixo do efeito do Dialga ou do Pau que. Então, esse primeiro é o do Pau que, né? Você tá vendo o círculo de espaço. E esse de baixo é do Dialga que você tá vendo aí. Os itens mais a ampulhetinha do tempo. Esses são sprites de... Esse aqui eu achei que eram sprites que vão ficar na tela embaixo. Sabe quando você ativa o efeito dele? Vai aparecer a foto do Dialga ou do Pau que é. Ou também, pode ser também, quando você transforma o Dialga e o Pau que é nas formas deles origens. E aí fica um spritezinho. Quando você clica no Pokémon, aparece o spritezinho dele do lado Mega Evoluído. Você tem essa opção. Ou na versão Primal também do Kyogre ou do Groundon. Ou no Mega High Quasar. Enfim. Eu fico um pouco nebuloso sobre o que vai ser 100% isso aqui. Mas nada que vai infligir na sua gameplay. Os passes talvez sim e os efeitos com certeza, né? Mas a gente já falou dos efeitos no vídeo de ontem. Se você veio pra esse e não assistiu ontem, só vê no vídeo antigo. O fim de uma era, senhoras e senhores. O fim de uma era. Quem conviveu com o Pokémon GO de 2018? Acho que foi quando a mecânica chegou. Até, sei lá, meados de 2019, final de 2019 ou comecinho de 2020. Na verdade, acho que foi 2017 isso aí. Final de 2017 até... Acho que foi 2017 porque foi quando o Mewtwo chegou no jogo. Até, sei lá, meados de 2020, a gente conviveu com esse passe preto. Se você é novo no jogo, esse passe preto, ele dava direito às raid X. Não era um passe comprado. Era um passe ganhado através do seu mérito. Ou seja, você fazia raid num ginásio X, que era um ginásio especial. Único e exclusivo pra que você tenha acesso a uma raid num horário específico, num dia específico, numa localização específica. Num ginásio específico. Então, aqui, por exemplo, tinha uma praça aqui que tinha um ginásio X. Era só você ir lá, manter o ginásio em atividade. Ou seja, você precisava fazer raid, derrubar a ginásio. O número de pessoas precisava fazer raid pro ginásio. Liberar convite pra essa galera que movimentou o ginásio. Então, quando chegava um determinado dia, se não me engano, era segunda-feira. Uma coisa assim. Eu posso ter errado, tá? Faz tempo, eu não lembro. Chegava na segunda-feira. Chegava, sei lá, duas, três da tarde. Das duas às quatro. Todo mundo já sabia que era o horário que ia receber passe. No começo dessa mecânica, entendeu? Era todo mundo assim, ó. O celular na cara, assim. Gente, recebi o passe. Recebi o convite. Recebi. 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 Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Quase o piriri saiu pra fora. Não devia ter forçado o estômago. Ui. Olha. Parem a criança aqui. Olha. E aí, tem um momento de felicidade, alegria, descompassamento. Quem tem piriri vazou tudo. E muita, 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 muita felicidade. Nos próximos três, quatro meses, sei lá, do rolê, as coisas começaram a banalizar. O Mewtwo saiu fora das Raids X e aí outros Pokémons ocuparam. Se eu não me engano, o Regigigas ocupou essa Raid X. Nossa, eu não vou lembrar de todos que ocuparam, mas o Regigigas ocupou. Acho que o Deoxys ocupou por um tempo. E depois ele foi pras Raids normais. Enfim. Era uma Raid não comprada. Na teoria, não comprada, mas você tinha que movimentar o ginásio. Você recebia o convite. E você ia, sei lá, duas e meia da tarde no ginásio Flor da Dona Florinda. Fazia sua Raid. Pegava o seu Pokémon do Ginásio X, que boa parte do tempo foi o Mewtwo. Depois os outros lendários acabaram ocupando esse espaço. Essa mecânica foi excluída do jogo. Ela foi excluída do código do jogo. Ou seja, é um fim de uma era. Eu considero essa mecânica positiva. Porque pro começo do jogo ela foi muito legal. Ela promovia uma organização entre a comunidade. Promovia aí um barulho entre a comunidade. Que nenhuma mecânica depois promoveu com tanta força. Parte pelo Mewtwo. Porque era o Mewtwo, a gente tá falando... Na época, a gente tá falando dos Pokémons mais icônicos da franquia. Que era o desejo de todo mundo. A Niantic trouxe ele de qualquer jeito. Assim, de qualquer jeito. E banalizou muito rápido. Aí depois, com a banalização do Mewtwo, a própria mecânica foi banalizada. Estou contando pra vocês como foi, tá? Isso aqui não é uma crítica. Eu só tô relatando a história. Dito isso, amigos. Essa mecânica foi excluída do código do jogo. Não acho que a Niantic pretende voltar com isso. Até porque no formato atual. Não é mais com um passo à distância. Porque essas coisas não é mais uma mecânica que faz sentido. Uma das maiores reclamações dessa mecânica antigamente era... Você viajava no final de semana. Fazia raid com um punhado de gente ali numa praça no Nordeste. Ou sei lá. Numa praça no Noroeste. Ou no Sudeste do Brasil. Em qualquer desses estados aí. E aí você voltava pro seu estado natal. Quando você voltava catapimbas. Você recebia o convite. Aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai pagar o Guanabara de novo pra voltar? Vai pagar o Itapemirinho? O Contígio? Entendeu? O Gol? Azul? Tan? Varig? Enfim. A pessoa perdia o passe e ficava frustrada. Então foi uma das reclamações na época, né? Mas é uma mecânica que, na minha opinião, vai fazer falta. Era interessante. Eu curtia. Ela só ficou banalizada depois. E também, pra ser sincero, por mais que eu curtisse, eu pensei até... Eu falei, cara, como é que eu melhoraria essa mecânica, então? Eu pensei que talvez em raid à distância, talvez fizesse mais sentido. Mas a Nath tem uma abominação absurda pra raids à distância. Pra qualquer coisa que facilite pro jogador. Então, melhor nem entrarmos nesse mérito, né? Facilite pro jogador assim. Ela quer que você se mova, né? Você vá até o lugar. Você vá de algum jeito até o lugar. Vai de charrete, dá seu jeito. Dá seus pulos, teleporta, sei lá. Vou ser sincero. O que a maioria das pessoas da comunidade fazia, até porque as raids aconteciam muito no horário de trabalho. Acontecia muito no horário útil. Então, duas da tarde, três da tarde. Três da tarde, a pessoa tá cortando uma cana, entendeu? A pessoa tá moendo uma mortadela no mercado. Eu, por exemplo, tô editando vídeo esse horário. Eu tô respondendo e-mail. Eu tô preparando conteúdo. Então, é um horário muito ingrato. Por mais que eu trabalhe com jogo, até pra mim que trabalha com jogo, era o horário meio ingrato. Então, amigos, o jeito era passar a conta. A maioria das pessoas passava a conta pra alguém que confiava. Deu treta. Ih, teve gente que teve conta deletada. Ah, menino, você for... Assiste meus Poketretas, que uma delas é sobre isso. Mas, enfim, a mecânica morreu e não volta mais. Pressione F nos comentários pro Praça à Distância, que nos trouxe tantas alegrias e também tantas dores de cabeça. Esse é o vídeo de hoje, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham curtido as informações. A gente se vê no próximo vídeo. Vou pedir desculpas em antemão pelo som, que talvez possa sair baixo pra você, mas eu não tenho escolha. Essa posição é a posição que eu mais me sinto confortável, já que eu tô até meio fraco, né? Vocês sabem como funciona a famosa Dia. Sobrenome Réia. Então, né? Quando eu estou sofrendo os efeitos da Dia, sabe? Sala a Deus que eu comi ontem. Vamos aí, né? Ter um pouquinho de paciência comigo. Momento Chaves. Esse vídeo e esse ícone aí do lado serve pra você maratonar o canal e se inscrever se você não for inscrito. Na descrição tem minhas redes sociais. Nela eu interajo com todos vocês. Posto conteúdos diferentes às vezes. E você pode me seguir no Instagram e no Twitter, onde eu mais interajo, mais troco ideia, enfim. Onde eu peço conteúdo e tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo, que eu espero que seja amanhã. E até lá. Tamo junto. Tchau, tchau.